Shalom amigo, Rabino Jacques Kukerkorn, da Bred Braha, com mais um segmento de Pergunte ao Rabino. Eu recebi hoje uma pergunta muito interessante sobre qual é a forma de judaísmo que é mais autêntica, qual é a mais tradicional, qual é a mais semelhante ao que o judaísmo era no início. Acho uma pergunta excelente porque realmente ela lida com a essência do que significa ser judeu. Quando eu era pequeno, estava crescendo em São Paulo, na minha cabeça havia dois lugares onde eu podia viver o judaísmo. Eu, de fato, ia a ambos. Um deles era o Beit Rabat, que representava o judaísmo da Europa Oriental, tradicional, chassídico. Tinha muito a ver com as origens da minha família. E, por outro lado, tinha a SIP, a congregação israelita paulista, onde eu fiz o meu bar mitzvah, onde estava aquele que me inspirou para desejar ser Rabino, que foi o Henry Sobel, que ainda hoje eu considero um grande amigo. E eu sentia que ambos os lugares, tanto a SIP como o Rabat, representavam versões do judaísmo diferentes. Um approach, um acercamento, uma visão do judaísmo diferente. Porém, na minha opinião, desde pequeno, não menos válida. Sou diferente em ambas. Uma das perguntas que a gente tem que começar é o seguinte. Qual é mais parecida com o original? A resposta é nenhuma das duas. O judaísmo original é baseado em andar no deserto, ter um templo, fazer sacrifício, apedrejar homossexuais, matar amalequitas, hititas, rivitas. A gente não faz nada disso. Ninguém faz. Ninguém quer fazer. Quer dizer, dizer que uma forma de judaísmo é mais legítima, mais parecida à original que a outra, não é verdade. Me dá a impressão que o judaísmo ortodoxo tenta passar a ideia de que nós seguimos a maneira tradicional e os liberais mudaram. Eles são a mudança. Mas, na verdade, se você entender historicamente, o judaísmo ortodoxo só começa a existir quando existe como uma resposta a mudanças que os judeus liberais começaram a fazer. Então, tem um grupo de judeus que vai assim, um pessoal começa a fazer alguma mudança para aqui, esse pessoal nunca fica nesse caminho, eles mudam para cá. Então, a ortodoxia de hoje é muito mais ortodoxa que o judaísmo antes de haver essa divisão. E quando que acontece essa divisão? Isso é muito importante. Quando que existe um movimento reformista? Quando que começam a haver reformas no judaísmo? Vamos começar. Primeiro, o judaísmo sempre foi reformista. O judaísmo sempre foi, se adaptou à realidade, começando com o mais básico, que já no começo, nos tempos da Mishnah, havia uma coisa que se chamava prosbo. Prosbo era assim, a Torá diz, claramente, que você empresta para alguém dinheiro, alguma coisa, dinheiro especificamente, no ano sabático, tem seis anos, aí vem o ano sabático. No ano sabático, essa dívida desaparece. Então, o que acontece? Se você está no primeiro ano do ano sabático, alguém vem e te pede um dinheiro emprestado porque ele precisa, a lavoura deu ruim, ele precisa de mais dinheiro para comprar semente, alguma coisa assim, o que você faz? Você empresta porque você tem um tempão para receber. Quando já chegar no quinto ano, tem um problema, porque se você emprestar e o sujeito não puder pagar, vai chegar o sétimo ano, o ano sabático, e a dívida desaparece. O que estava acontecendo em Israel é que ninguém chegava no quinto, sexto ano, ninguém queria fazer empréstimos uns para os outros. Então, o que eles fizeram? Os rabinos instituíram algo que se chama prosbo, que no sexto ano, a dívida era passada de uma maneira legal para o Beden. A dívida que existe com o Beden não é cancelada no ano sabático, a única coisa que é cancelada no ano sabático é a dívida entre indivíduos. E, dessa maneira, eles criaram uma reforma, uma mudança, para tentar permitir que as pessoas continuassem fazendo empréstimos uns para os outros. Historicamente, tem havido milhares de reformas, de mudanças. Claramente, dentro do mundo ortodoxo, também há mudanças, mas são feitas muito devagar. Enquanto que o judaísmo liberal, o judaísmo reformista, toma essa ideia da mudança como a essência, o judaísmo reformista vê a religião judaica como uma série de valores respondendo à modernidade. Ou seja, o mundo muda, se você continuar com os mesmos valores, não vai funcionar. De fato, eu tenho aqui um livro, escrito por um dos meus professores, Michael Meyer, que chama Response to Modernity, uma resposta à modernidade, a história do movimento reformista no judaísmo. Os primeiros reformistas nessa nossa era começaram 200 anos atrás, mais de 200 anos atrás. Curiosamente, ao mesmo tempo que eles começaram a fazer mudanças estéticas no serviço, mudanças na ideologia para adequar a ideologia judaica aos dias deles, porque muitas coisas já não faziam sentido para as pessoas, ao mesmo tempo, existia um outro movimento, que é baseado no Baal Shemtov, que era ativo também exatamente 200 anos atrás. Então, ao mesmo tempo que havia uma reforma no judaísmo, digamos, por um lado mais liberal, havia uma outra reforma feita pelo Baal Shemtov. E, portanto, voltando ao meu exemplo original, a Sipi e o Chabad, historicamente eles são exatamente iguais. É verdade que a opção ortodoxa, a opção racídica, a resposta à modernidade que eles dão é se aferrar mais às maneiras antigas, é se comportar mais como era antes. O apego deles é ao passado, eu diria, enquanto que o apego do judaísmo liberal é o presente e o futuro. Por isso, evidentemente, a minha opção, a opção cabina liberal. Não significa que a opção deles seja má ou errada. Se funciona para eles, está bom. Mas eles acabam parecendo mais legítimos, mais tradicionais, se você acha que religião é uma coisa antiga, se religião é reza, igreja, vela, ritual, proibição. Então, claramente esse é o seu caminho. Se a religião é valores aplicados ao mundo presente e adequados à nossa realidade, então o judaísmo liberal, que é, por definição, moderno, é o seu caminho. Então, a única coisa que eu quero terminar dizendo é isso, que é um erro achar que algo que parece antigo é mais antigo ou mais legítimo ou mais tradicional, e algo que parece moderno é novo. Não. Nós, judeus liberais, somos liberais e modernos porque queremos ser. A gente opta por não se vestir como os ancestrais se vestiam 150 anos atrás na Europa Oriental. A gente opta pelo que Moses Mendelsohn disse, que era ser um judeu em casa e um homem, uma pessoa normal, na rua. Ambos caminhos são corretos. O que eu viso, espero que esse vídeo tenha chegado lá, é explicar pra vocês a origens e o direcionamento. Shalom, Brit Brachá Brasil. Tudo de bom.